Quem me vê cantando Pensei que em todo tempo Foi só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensei que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo Com as furadas Dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava Que estava só O todo poderoso aparecia Renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto Ele me dizia Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra, jorra, água Pra você beber Lembra do mar No céu Fui eu Lembra do caminho Do meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo Eu exalto Humilho, abato e honro Dou e tiro Tenho, faço, mando, posse Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo de você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo Eu exalto Humilho, abato e honro Eu dou e tiro Tenho, faço, mando Posso, eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Eu posso matar E se eu quero te abençoar Obrigado.